Noventa e quatro Mistro de etanol THC Rock'n'Roll 447 Código secreto MTV Headbangers Ball Como panurgo Quando avança um O batalhão vai atrás Cá pelo burgo O dressing glue A mala humana Volta o gás Esconda a rosa Dentro do cauldron O Axl Rose caiu ao chão Cai o mito O pino gritou Esta tosse a minha geração No polivalente Para o perfume Vai viver Só vais Para ser diferente Vai que ser mais um Listen all of your It's sabotage Os paralelos Conhecem as solas Destas Doc Martens Decor E do Acácio Lelo Já só resta o pó Já só resta o pó Que é do médium doce Just faith no more Esconda a rosa Dentro do cauldron Dentro do cauldron O Axl Rose caiu ao chão Cai o mito O pino grito Esta tosse a minha geração Estrelação Esconda a rosa Esconda a rosa Esconda a rosa Dentro do cauldron O Axl Rose caiu ao chão Cai o mito O pino grito Está tosse a minha geração Está tosse a minha geração Está tosse a minha geração Não suspiro Ouviu-se o tiro Quem encurrou o cartão bem Deu uma praça Dá-me uma passa Let me take you down I'm a relay I'm a relay I'm a relay